Nossas Bíblias então, por favor, 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler dos versos 1 a 33. 1 Coríntios 10, de 1 a 33, diz assim a Palavra do Senhor. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobissemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou para se entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. E essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos no que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é coisa alguma? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocamos ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que comentou, como da consciência. Isto é, da consciência dos outros, não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Amém? Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra e por este momento aqui, Senhor. Obrigado. Obrigado pela liberdade que nós temos de termos a tua palavra nas nossas mãos, termos a tua palavra para poder nos ensinar. E obrigado pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Que nós possamos exercer essa liberdade com sabedoria e para a glória do teu nome, Senhor Deus. Nos ajude, nos ajude, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos. Então, já mencionei com vocês, né, na semana passada, que os capítulos 8, 9 e 10 de 1 Coríntios, são parte do ensinamento de Paulo acerca da nossa liberdade cristã. Capítulo 8, Paulo argumenta de que nada adianta ter conhecimento, se esse conhecimento não estiver regado de amor. Paulo faz essa distinção entre as duas coisas. Conhecimento é uma coisa e amor é outra coisa. E quando essas duas coisas se interligam, quando a teologia é ligada à prática, quando a teologia é ligada ao amor, aí sim nós vamos fazer diferença na vida das pessoas, e isso vai fazer diferença nas nossas vidas. Então, precisamos estar atentos a isso. Capítulo 9, Paulo renuncia aos seus direitos de apóstolo, como eu falei a semana passada. Ele, de certa forma, Paulo está dizendo, olha, no capítulo 8 eu disse para vocês o que vocês deveriam fazer. No capítulo 9, Paulo diz, olha, eu faço o que eu prego. Eu estou fazendo exatamente o que eu disse para vocês fazerem. Estou abrindo mão dos meus direitos por sua causa, por amor a vocês, para que vocês não se escandalizem. Por isso eu estou abrindo mão dos meus direitos. Um versículo que chama muita atenção aqui, no capítulo que nós acabamos de ler, no capítulo 10, que nós acabamos de ler, é o versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, vamos explorar aqui um pouquinho, o que diz o texto para nós hoje. Primeiro, Paulo dá o exemplo do povo de Deus. Os versos 1 a 13. Eu não vou ler novamente, se você quiser acompanhar aí, você acompanha, está bom? Exemplos do povo de Deus, versos 1 a 13. Lembra, a igreja de Corinto é uma benção. Né? A igreja de Corinto é uma benção. Mas é mesmo, é uma benção. Problemática, mas uma benção. Parece uma igreja que eu conheço, que não é a nossa. Uma benção. Toda igreja tem problema. Amém? Toda igreja tem problema. Não se preocupe. Não foi só a igreja. A igreja de Corinto não é a única, muito menos Cliff Walker. Então, nós todos temos problema. Então, fica tranquilo com isso. Então, a igreja de Corinto, alguns deles lá, eles se achavam melhor que os outros. Alguns deles lá se achavam mais santos que os outros. Mais espirituais que os outros. E tinha essa briga interna entre os arrogantes e os não arrogantes. Entre os fortes e os fracos. Lembra, né? Forte e fraco aqui, entenda-se, mais maduros na fé e os mais fracos na fé. E isso se embolava um pouco. E aí eles começavam a falar também das divisões. Aí começava a gerar divisão na igreja, que nós já vimos no capítulo 1. Um gosta mais de Paulo, o outro é de Apolo, o outro é de Pedro. De Cefas, de Pedro. Ok? E aí Paulo fala, acaso foi um desses morto por você? Acaso foi um desses crucificado por você? Foi? Não, de maneira nenhuma. Mas sim, Cristo. Então, vamos lá. E tinha aqueles ainda que diziam que seguiam a Cristo, que era mais arrogante que todo mundo. Então, é uma igreja problemática. Então, vamos lá. Eles eram presunçosos, arrogantes, eles achavam que eram mais fortes que os outros, achavam que eram mais bonitos, achavam que eram mais espirituais. Então, soberba aqui é a palavra. Soberba. Tiago, ao falar desse assunto, sobre submissão a Deus, ele escreve na sua carta, Tiago, no capítulo 4, verso 6, que, usando o Antigo Testamento, na verdade, mas ele escreve aqui, capítulo 4, verso 6, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Paulo chama a atenção dos seus leitores para os exemplos negativos do povo de Israel, com relação a isso. Lembra daquilo que eu falei semana passada, o importante, e eu tomei a frase do nosso amigo, pastor Kleber, eu tomei a frase dele, que não importa, na verdade, muito como a gente começa, o que importa é como a gente termina, não é? Porque a transformação, ela é diária, a transformação, quem promove é o Senhor, então aquele papinho de, ai, ainda não estou pronto, nunca vai ficar, nunca vai ficar, nunca vai ficar. Só na glória você vai estar pronto, só quando Cristo voltar, até o derradeiro dia, você não vai estar pronto, nós não vamos estar pronto. Ok? Então o nosso papel aqui é continuar seguindo em frente, continuar lutando como atleta, correndo como atleta, como que correndo para o alvo, correto, o alvo correto. Ok? Então esse é o nosso papel aqui. Então, não me venha com aquela famosa frase que eu não estou pronto ainda. Então Paulo chama a atenção para essas coisas, os exemplos negativos, negativos. Israel começou bem, não foi? Começou bem. Vamos começar lá com Abraão. Começou bem o povo, não foi? Mas depois, aí veio Isaac, começou bem também. Jacó, e assim por diante. Até que, vem a história de José, e o povo então é feito escravo no Egito. Tudo, tudo com propósito. Propósito de Deus. Deus estava no controle de tudo, hein? Vamos deixar isso claro. Vamos deixar isso claro. Ok? Israel começou bem, foram abençoados, foram sustentados, orientados, e libertos. mas fracassaram na obediência ao Senhor, na diligência da sua fé. Olha que coisa. Gente, vocês conseguem imaginar o que aquele povo experimentou? Você lê a Bíblia, você começa a ler o Antigo Testamento, é, eu vou aqui, não vou aqui advogar, em favor, mas, o bom de você assistir filme, ou essas novelas que tem passado aí, ok, tira a parte poética, tira a parte dos romances, dos nhenhenhen, foca na parte bíblica. Quando você olha, né, quando você olha aquela imagem, quando você vê aquela imagem, você consegue, mensurar, você consegue imaginar, fala, poxa vida, olha só, imagina o que esse povo passou, imagina esse povo fugindo, do Egito, imagina eles parando na frente do mar, falando assim, e agora? E o mar se abre. E agora, Moisés, e agora o que é meu filho? Passa? E aí eles passam, e o mar se fecha. Imagina a experiência com Deus, e diz a Bíblia que depois disso, eles fizeram o quê? Adoraram, adoraram a Deus, eles louvaram a Deus. Então imagina isso, aí imagina você com fome, começa a cair uns trem do céu, e aí você pega e come. Aí imagina o sol, de dia, se andando naquele deserto escaldante, Dereck teve lá agora, é quente ou não é, Dereck? O trem é quente. Aquele sol escaldante, e uma nuvem, encobrindo o povo, acompanhando o povo, onde quer que eles fossem. E de noite, na escuridão, uma chama de fogo, dando a eles direção. imagina isso, imagina isso. Eles foram, vamos trazer agora para a nossa realidade, eles foram resgatados, de forma milagrosa, de uma vez por todas, daquela opressão. Assim como eu e você, fomos resgatados, de uma vez por todas, das amarras de Satanás. Eu e você, somos resgatados, de uma vez por todas. De uma vez por todas, de uma vez por todas, de uma vez por todas. E repito, o Senhor Jesus, Ele não vai vencer Satanás. Não, o Senhor Jesus vai jogá-lo, no lago do fogo eterno. Mas o Senhor Jesus, já venceu Satanás da cruz. Ele já venceu a morte. Ele já venceu o diabo. Por isso eu e você, estamos aqui. Então não entendam mal, não entendam mal. Ah, mas o diabo, é o príncipe desse mundo. É, mas o Senhor, é o Rei dos Reis. Ah, mas o diabo, faz e acontece, porque o Senhor permite. Como diz o pastor Hernandes, o diabo, é como se fosse um cachorrinho, na coleira do Todo-Poderoso. O diabo é como se fosse um cachorrinho. Ele só vai onde o Senhor deixa. Quem aí tem cachorro? As meninas ali que tem cachorro. Só vai onde você deixa. Você soltou a coleirinha, ele vai. Se você não soltar, ele fica ali, quietinho. É exatamente assim que o diabo é, nas mãos de Deus. Pense nisso. Exatamente assim. Pense nisso. Então, queridos, por isso que eu vivo batendo na tecla de que eu só peco se eu quiser. Do mesmo jeito que eu sou livre para não pecar, eu sou livre para pecar. Porque eu não sou robô, você não é um robô. Eu peco porque eu escolho pecar. Eu peco porque na minha natureza, a minha natureza pecaminosa ainda está aqui. E muitas vezes o Espírito Santo está tão abatido, está tão escondido dentro de mim, que eu prefiro pecar porque é mais gostoso, porque me faz bem. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Assim como esse povo, eles foram libertos do Egito e depois ficaram murmurando. Ah, lá no Egito é que era bom. Era nada, era escravo. Eles carregavam pedra. Eles construíam as pirâmides de faraó. Eles apanhavam. Como é que lá que era bom? Como pode ser bom? Como pode ser melhor? Ah, porque lá a gente tinha comida. Exatamente assim que nós nos portamos muitas vezes. Ah, lá é que era bom. Porque lá eu tinha liberdade, eu fazia o que eu queria e o que eu gostava. Lá é que era bom. Volta para lá. Volta para lá. Só para você ver uma coisa. Volta para o Egito. Volta para a escravidão de Satanás para você ver uma coisa. Graças a Deus. Graças a Deus. É que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias nas nossas vidas. Todos os dias. Todos os dias. Paulo, ele usa duas ilustrações aqui, irmão, que precisam chamar a nossa atenção. Ele fala do batismo e ele fala da Páscoa judaica. Ele fala, vocês foram batizados no Mar Vermelho. Ou seja, essa travessia do Mar Vermelho é como se simbolizasse para nós o batismo nas águas. E a Páscoa judaica, o que simboliza para nós? Quando nós participamos da ceia do Senhor. Que é o que diz o texto. Esses dois momentos na história do povo de Israel. Ele é mencionado aqui. Mencionando aqui a identificação do povo com Deus, com o batismo e com o pão. Ele está querendo chamar, Paulo está querendo chamar a atenção da igreja. Assim como eles ficaram debaixo da liderança espiritual de Moisés lá então, hoje nós estamos debaixo da liderança espiritual de quem? Ah, bom. Achei que vocês iam falar que era do pastor. Que nem eu ouço alguns ensinando por aí. Nós temos sim liderança na igreja, nós temos sim pastorato, nós temos sim presbíteros, diáconos, mas nós estamos debaixo da liderança espiritual de Cristo. De Cristo. Esse é o nosso líder espiritual. Ele é o nosso líder espiritual. De novo, eles experimentaram o sobrenatural de Deus. eles foram alimentados no deserto. Assim como nós, quando nós participamos da ceia do Senhor. Quando você participa da ceia do Senhor, você é lembrado. Você é lembrado, pelo menos aqui uma vez por mês. Eu sou a favor de ter todo domingo, mas isso já é outro assunto. Porque todo domingo nós deveríamos ser lembrados dessa nova aliança que nós temos com Cristo e que Cristo tem com nós. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós somos lembrados do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós somos lembrados que Ele disse que até que Ele volte é para que continuemos fazendo. Até que eu volte. Ele não diz talvez eu volte. Não, Ele diz até que eu volte. E Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, até lá, irmãos, vamos ser lembrados, vamos ser todos os meses, todos os domingos, todos os dias das nossas vidas lembrados que nós pertencemos a Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Batismo e ceia do Senhor. Veja, você não é batizado para ser salvo. Como alguns pensam. Para ser salvo, você tem que ser batizado. Você não é batizado para ser salvo. Você é salvo e por isso você é batizado. Não inverta a ordem das coisas. Primeiro você crê, depois você é batizado. Você primeiro não batiza para depois crer. Isso não existe. Se aconteceu isso com você, foi errado. Que em nome de Jesus você se converte de verdade. Porque nós, uma vez que nós cremos, o próximo passo é natural. eles creram, diz a palavra, eles creram e foram batizados. O próximo passo é natural. Ceia do Senhor, batismo e ceia do Senhor são privilégios somente para aqueles que pertencem ao Senhor. Amém. Batismo e ceia não é para todo mundo. Pasmem. Batismo e ceia é para aqueles que pertencem ao Senhor. Aqui, quando nós vamos celebrar a ceia, eu sempre digo para vocês, você não precisa ser membro da igreja, Cliff Walk Church, para participar. mas você tem que ser membro da família de Deus. Tem que ser membro da família de Deus para poder participar. Se não for, deixa passar. Deixa passar. Veja o verso 5. Paulo chama atenção para as distrações. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Morte. Morte. Paulo também chama atenção da igreja de que não podemos baixar a guarda, irmãos. Devemos estar atentos, vigilantes, não esmorecer. Os historiadores relatam que por volta de 600 mil homens saíram do Egito, fora mulher e criança. 600 mil homens, fora mulher e criança. Colocando que a grande maioria já era casada. E que aquele povo gostava de fazer fim. Imagina quanta gente. Mais de um milhão de pessoas. tranquilo, mais de 2 milhões na verdade. Facinho, mais de 2 milhões. É, você colocar aqui homem e mulher aqui, já vai para 1 milhão e 200. É, com os meninos. Com os meninos, 3, 4 cada um. O Magarro está quase chegando lá já. Parou? Parou? Olha o Magarro fez assim, olha. O Magarro fez assim, olha aqui não, hein? Então é isso, imagina, mais de 1 milhão, mais de 2 milhões de pessoas. Quantos entraram na Terra Prometida? Quantos entraram? 2. 1 milhão, 998 mil ficaram para trás. Pelo menos. Ficaram para trás. Só 2. Quem foram esses 2 mesmo? Eu escutei Moisés aí? Ah, bom. Eu vou fazer escola bíblica vocês agora. Vamos acabar o corpo para a escola bíblica, hein? Josué e Caleb. Só 2. Dos 2 milhões, só 2. Estão vendo como a frase aqui, não importa como você começa, mas sim como termina, faz muito sentido? Começaram bem, mas terminaram mal. Terminaram mal. Só 2. Só 2. Alisson Góes, o filósofo. Vou até tomar água. Vou até tomar água. Vou moiar o bico. Então, você pode até começar bem. Vamos colocar isso para nós. Nós podemos até começar bem. estudando, orando, participando dos eventos, mas em determinado momento, nós vamos desanimando. Parece que até muitas vezes esquecemos de onde Deus nos tirou. A verdade é essa. E tudo o que Ele fez e tem feito para a gente. E aí, a partir do verso 6, Paulo começa aqui a descrever uma lista de pecados que nós não devemos cometer. A partir do verso 6. Paulo descreve uma lista de pecados cometidos pelo povo de Israel e diz que a igreja, para que a igreja não cometa os mesmos erros. Primeiro, cobiça. O povo tinha tudo. O povo tinha tudo. Eles foram libertos, tinham o maná de Deus, a água jorrava da rocha, eles estavam no caminho da terra prometida e a terra prometida que manava leite e mel. Mas estavam o tempo todo descontentes com Deus. E com Moisés, que estavam liderando. Ah, mas no Egito é que era bom. idolatria. Irmãos, vejam. Não é somente idolatria quando você passa a adorar outro Deus ou outros deuses além de Deus. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. é tudo aquilo ou aquele que toma o lugar de Deus na sua vida se torna idolatria. Lembra que eu li a semana passada um texto de Tozer? Você, você lembra o título do texto? Você se torna aquilo que você ama. Se você não ama a Deus, você vai amar outra coisa. E você vai direcionar toda a sua energia para aquilo que você ama de verdade. E muitas vezes isso nos leva à ruína. Então, tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas se torna idolatria. O que tem tomado o lugar de Deus nas nossas vidas? O que é que tem nos tirado? O prazer, o amor, a confiança em Deus, que deveriam estar em Deus e nós temos colocado nessas outras coisas. O que é que tem nos tirado? cada um tem o seu. Todos nós temos os nossos. Pequenos deuses que nós fazemos para nós mesmos. Isso é idolatria. E Deus não se agrada disso. Paulo fala também da imoralidade. De novo, Paulo falando da imoralidade. Essa igreja de Corinto devia ser mesmo bem difícil. Difícil, bem imoral. porque Paulo fala o tempo todo sobre essa imoralidade. E ele está falando aqui de imoralidade sexual, sim. De novo, de novo. Porque Deus falou para o povo não se mistura. Divinha? E não se misture é não faça que eles estranhem aqueles negócios com o outro povo. o que que eles fizeram? Se misturaram. Foram lá e pegaram as mulheres dos Moabita para eles. O povo se misturou. Idolatria, prostituição fazia parte daquele povo. O povo de Israel começou então a lidar com idolatria a outros deuses e prostituição. O que que aconteceu? Verso 8 nos diz apenas um dia 23 mil foram mortos. Já pensou assim? se hoje ainda não fosse debaixo da graça fosse olho por olho e dente por dente? Já pensou? Já pensou se fosse assim ainda hoje? Já pensou a partir do momento que você parasse de adorar a Deus se envolvesse com a imoralidade de Deus se envolvesse com a coisa caiu duro? Já pensou? Ou já pensou? Tá bom vamos supor que não fosse assim vamos supor que fosse você diz que é crente você fala igual crente se veste igual crente mas aí você em determinado momento a gente vamos supor que nessa hora a máscara caísse e se a máscara caísse? E as pessoas pudessem ver quem realmente nós somos será que eles iam se agradar do que vêem? Será que Deus se agrada do que ele vê? Porque irmãos eu consigo esconder de você você consegue esconder de mim e está tudo legal agora aos olhos de Deus ninguém esconde nada aos olhos de Deus ninguém esconde nada e aí está o problema que nós achamos que esconder do irmão e da irmã ou do pai ou da mãe ou do tio ou da tia ou do marido ou da esposa já está bom sabe o que é isso? Consciência cauterizada pelo pecado consciência cauterizada pelo pecado nós temos o pecado de estimação e nós não queremos largar dele nós não queremos largá-lo então nós enganamos a todos inclusive a nós mesmos porque eu deixo meu pecadinho aqui fica aqui daqui a pouco eu te pego tá? agora eu vou ali aí a gente volta e pega o pecado aí a gente ora e eu não estou dizendo pra você que você não se arrepende você até se arrepende mas será que é um arrependimento genuíno? mesmo porque nós vamos lá de novo vamos lá de novo então vamos lutar contra essas coisas vamos lutar contra essas coisas isso é colocar Deus à prova que é o próximo assunto aqui eu já vi eu já ouvi na verdade alguém me falando assim ah é o teto mas Deus não me ajuda por que que Deus não tira esse vício de mim por que que Deus não faz isso comigo porque a decisão é sua é Deus que pega sua cabeça e coloca lá seu nariz pra você cheirar cocaína é é Deus que pega seu dedo e vai lá e clica enter no site pornô é Deus que faz isso é é Deus que pega a garrafa e põe na sua boca é Deus que pega sua mão e bate na sua esposa eu tô dando aqui alguns exemplos eu tô querendo só pra que vocês entendam é Deus quem faz isso então não me venha com essa conversa de que eu não consigo porque Deus não me ajuda é claro que Ele ajuda mas é você que tem que querer é você que tem que lutar contra o pecado é você que tem que se afastar do mal é você que tem que fugir da aparência do mal Deus é santo ponto final e Ele quer que nós também vivamos nessa santificação diária o que que é isso? fugir da aparência do mal fugir da aparência do mal quando nós fazemos isso quando nós eu sempre tenho dito isso quando nós flertamos com o pecado nós estamos colocando Deus à prova e aí Paulo fala também sobre murmuração queremos que Deus faça a nossa vontade então quando Deus não faz a gente reclama dEle fica bravo com Deus ah tô bravo com Deus por quê? porque Ele não fez não fez o que eu quis esses pecados irmãos tudo essa lista que eu falei aqui é uma lista de pecados esses pecados levaram Israel ao fracasso e Paulo orienta a igreja que se nós não tomarmos cuidado vai nos levar também vai nos levar também aqui entra a verdade do verso 12 que eu falei lá no início assim aquele que se julga firme cuide-se para que não caia se se julga firme se se julga forte então cuide-se para que não caia porque tem um monte lá fora olhando só esperando você cair só esperando você cair só esperando você escorregar para ir lá e pisar no pescoço e dar o golpe de misericórdia é isso aí é isso aí isso aqui que nós estamos vivendo não é playground como eu disse como eu citei Tozer também a semana passada isso aqui não é parque de diversões isso aqui é guerra isso aqui é guerra espiritual o tempo todo o tempo todo agora nesse momento você está vendo uma batalha espiritual que vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus e sua mente quer vagar dá sono você começa a pescar daqui pescar dali dá sono você começa a distrair com as coisas começa a pensar em outras coisas isso é batalha espiritual então que nós possamos estar atentos a essas coisas aquele que se julga firme cuide-se para que não caia então menos julgamento e mais amor menos apontar o dedo e mais estender a mão menos empurrar para longe e mais trazer para perto exortando ensinando na palavra de Deus na palavra de Deus é isso mesmo minha filha amém pode falar amém deixa a bichinha falar não preocupa não outra coisa que eu quero mencionar capacitação de Deus dos versos 13 a 22 essa palavra tentação que aparece aqui nessa porção do texto ela não pode ser entendida da maneira que nós pensamos essa palavra tentação aqui tem a conotação de teste de prova até porque Tiago também escrevendo a sua carta capítulo 1 verso 13 diz que Deus não tenta ninguém Deus não tenta ninguém tentação é algo que visa nos destruir enquanto que provação prova enquanto que teste é algo que Deus permite nas nossas vidas para moldar o nosso caráter fortalecer purificar isso é o que o texto está dizendo Deus ele não tenta ninguém mas Deus ele nos prova para que? para forjar o nosso caráter Deus ele nos dá testes para que? para forjar o nosso caráter para forjar o nosso caráter veja o que o texto diz que Deus não vai nos isentar da prova mas ele mesmo vai prover o livramento ele não vai nos isentar mas ele mesmo vai prover o livramento cabe a nós então sermos obedientes sermos atentos estarmos atentos a essas coisas eu não vou me apegar muito aqui ao que Paulo falou dos versos 14 a 22 porque ele está falando de novo da comida sacrificada ao ídolo e nós já falamos sobre isso bastante não vou me apegar muito a essa porção do texto porque nós já falamos sobre isso vai assistir os sermões anteriores que você vai entender tá bom porque Paulo de certa forma Paulo está dizendo então é o seguinte irmão o que esses ídolos são para nós nada nada não são absolutamente nada para nós então se você foi no mercado comprou uma carne foi sacrificado o ídolo chega em casa faz sua comidinha ora agradece a Deus porque dele vem todas as coisas e chega o rei pode comer pode comer pode comer não vai fazer mal não que diferença faz não faz diferença nenhuma agora você não vai lá no templo pagão com carne que foi oferecida ao Deus pagão com pessoas que adoram os deuses pagãos que sabem que você é crente que vão te oferecer e você vai comer porque isso vai escandalizar eles isso vai ser ruim para o seu testemunho mesma coisa se um irmão que acha que você não deve e você vai lá e faz só porque você é bom e forte isso também não deve ser feito a nossa consciência deve estar tranquila e tranquila quando eu digo a consciência tranquila com Deus e consciência com quem está do meu lado com quem está me olhando e isso vale para todas as coisas não é só para a carne oferecida amém já falei bastante sobre isso no outro sermão foi da semana retrasada se eu não me engano é o capítulo 8 então foi da semana retrasada então vão lá para assistir depois ou leiam o texto de preferência leiam o texto primeiro ok e depois Paulo fala sobre a responsabilidade e a liberdade do crente dos versos 22 a 33 Paulo começa dizendo tudo é permitido de novo tudo é permitido mas nem tudo me convém tudo é permitido mas nem tudo edifica mais uma vez Paulo usa a mesma frase que ele usou lá no capítulo 6 o texto nos adverte que sim sou livre em Cristo e o texto nos adverte que sim sou livre para não pecar para não fazer essas coisas que desagradam ao Senhor se minha liberdade está levando outros a tropeçar eu estou pecando contra Cristo e estou pecando contra o irmão contra as pessoas que estão ao meu redor a minha liberdade a minha liberdade não me dá o direito de fazer o que eu quero olha que coisa interessante você vive debaixo da lei dos homens né ou não sim ou não sim sim nós vivemos debaixo da lei dos homens você pode fazer o que você quer você é livre você não é livre você é livre mas você pode fazer o que você quer e por que com Deus é assim e por que nós achamos que com Deus é assim nós somos livres então eu posso fazer o que eu quero vocês estão vendo a incoerência da nossa linha de raciocínio muitas vezes na rua nos lugares públicos qualquer lugar que eu estiver eu não posso fazer o que eu quero mesmo sendo livre mesmo pagando eu vou no cinema eu estou pagando eu sento onde eu quero eu saio pegando o que eu quero mas eu estou pagando é exatamente esse tipo de pensamento que muitas vezes as pessoas tem na igreja eu faço o que eu quero eu estou pagando eu estou pagando pastor tem que falar o que eu gosto pastor tem que falar o que eu quero ouvir eu pago o salário dele é assim que as pessoas pensam eu já contei a história de quando eu dava aula de educação física no ângulo uma escola particular não é no Brasil um menino de sete anos eu dava aula de natação para eles tinha uma piscina lá e a piscina era funda então eles tinham que me esperar era coisa de colégio interno só os velhos vão saber o que é isso quem não sabe vai procurar no Google então faz uma fila vai trocar de roupa os meninos faz outra fila vai trocar de roupa as meninas volta aqui todo mundo de sunguinha de biquininho de maiozinho sei lá o que pega a pranchinha põe embaixo do braço vamos para a piscina espera na piscina espera o tio entrar o tio entrou está tudo bem agora vem um por um é assim um menino de sete anos sete anos foi lá e pulou na piscina sem boia sem pranchinha afundou e ficou aí eu grudei pelo cabelinho tudo bem filho peguei no bracinho e tirei o que foi que eu falei para você não, mas aqui não, não o que foi que eu falei para você não, não, não o que foi que eu falei para você que é perigoso que você ia se afogar que não pode se tem regras são para ser cumpridas não é? é, então agora você vai sentar lá com a tia que tinha uma monitora que ficava ali para ajudar senta lá com a tia e hoje você não vai fazer aula o moleque de sete anos virou para assim como é que é? eu não vou fazer aula? falei não não, você não vai o meu pai que paga seu salário eu falei é mesmo? só que o seu pai manda lá na sua casa que quem manda sou eu vai sentar lá com a tia agora você não vai fazer aula é o mês inteiro para a lagar de ser besta aí o pai veio falar comigo no final da aula acabou acabou o dia lá o pai veio falar comigo oi Leandro tudo bem? oi professor olha aconteceu alguma coisa porque o menino eu vou falar o nome porque vai que está assistindo mas ele vai saber quem é vai que se converteu aí o pai do menino veio oi professor eu vi que o menino está todo sequinho ele não foi na piscina hoje foi não e pelo próximo mês também não vai aí ele já olhou para mim assim mas o que aconteceu? eu falei aconteceu assim 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 e ele ainda falou para mim que quem paga meu salário é o pai dele meu Deus como pode uma coisa dessa eu falei assim olha eu vou ser sincero para você para o menino de sete anos eu falar isso é porque ele ouviu ele não tirou isso da cabeça dele não ele deve ter ouvido não sei se foi do senhor não sei de quem que foi mas olha vou deixar uma coisa bem clara aqui aqui a responsabilidade dele enquanto ele está comigo é minha sabe por que? se acontecer alguma coisa com seu filho ninguém vai falar porque ai se vir não sei o que paga não você vai vir em cima de mim então enquanto estiver aqui quem manda sou eu isso não obedecer isso não for conforme as regras não vai fazer não você está certo olha parabéns pela sua atitude hum sei sei mas é por aí então voltando aqui para a nossa linha de raciocínio então se no mundo nós temos regras se nós temos que obedecê-las se nós temos que segui-las por que não com Deus? por que não com Deus? por que nós achamos que somos livres? ah mas eu sou livre posso fazer o que eu quiser não isso é um pensamento totalmente errôneo isso é um pensamento totalmente totalmente egocêntrico é um pensamento é um pensamento egoísta e um pensamento de quem não se converteu verdadeiramente porque aquele que é convertido verdadeiramente não pensa assim aquele que é convertido verdadeiramente pensa primeiro opa tem que acender uma luz uma luz amarela peraí o que é que eu estou fazendo? o que é que eu estou fazendo? então precisa então sim Paulo aqui aplica as responsabilidades que nós temos diante da nossa liberdade nós temos responsabilidades com as pessoas de dentro os irmãos da igreja não pense você que você não tem responsabilidade com os seus irmãos porque você tem sim eu tenho sim responsabilidade com os irmãos da igreja verso 23 não busquemos nossos interesses mas o dos dos outros dos outros nossa liberdade não nos dá o direito de escandalizar e ferir a fé dos outros como já falamos antes na igreja tem os fortes tem os fracos e devemos estar atentos a essas pessoas nós precisamos agir dessa maneira nós precisamos ser sábios nós precisamos agir não somente com sabedoria mas também com amor precisamos agir assim se o meu comportamento minhas palavras meu vestuário estiver provocando escândalo para alguns então eu estou errado errado responsabilidade para os de dentro para com os de dentro segundo verso 31 responsabilidade para com Deus responsabilidade para com Deus assim quer vocês comam bebam ou façam qualquer outra coisa façam tudo para a glória de Deus de Deus assim como os irmãos em Corinto existe muita gente hoje pensando assim por que eu devo deixar de desfrutar as coisas boas da vida as coisas boas estão aí para serem desfrutadas na verdade é verdade concordo com consciência com sabedoria não tenho culpa se algumas pessoas não entendem isso a problema é deles não é meu e é sempre assim tá é sempre assim tia Paula estava falando aí sobre o narcisismo alguns tempos atrás né tia Paula para as mulheres falou com algumas pessoas e pasmem mas todos nós temos um pouquinho de narciso todos nós temos todos nós temos né então eu não tenho culpa se você se ofende com isso não tenho culpa se você não gosta eu gosto por que? porque o importante sou eu o importante sou eu o importante é fazer o que eu quero o que eu gosto se você se escandaliza se você não gosta problema seu eu gosto eu faço se você não faz porque você acha que não deve problema seu eu faço eu gosto eu posso eu posso então a resposta ou a pergunta na verdade que nós podemos fazer é isso glorifica a Deus? isso que eu estou fazendo isso que eu vou fazer glorifica a Deus de alguma forma de alguma maneira de alguma maneira a luz do Senhor o sal de alguma maneira eu estou sendo sal e luz para quem está ao meu redor está? não está então não faça então não faça se não então por que fazer? por que? para que? isso me afasta de Deus ou me achega mais a Deus? faça essas perguntas Deus é glorificado quando minhas atitudes estão de acordo com o que eu prego amém? Deus é glorificado quando você vive aquilo que você fala Deus é glorificado quando você vive a fé que você diz que professa assim Deus é glorificado se não não passa de hipocrisia se não não passa de sepulcro caiado por fora bela viola por dentro pão bolorento como diz o ditado por fora está tudo bonitinho como é que você traduz isso aí Paulo? se vira vou dar até um tempo para você ó uma água terceiro nossas responsabilidades para com os não crentes se o nosso papel o nosso chamado é pregar levar as pessoas para Cristo então nossas atitudes precisam ser cautelosas sim se não adivinha o que vai acontecer aí a gente vira o famoso crente repelente você passa o seu repelente põe a Bíblia embaixo do braço e vai pregar adivinha o que vai acontecer as pessoas vão se afastar porque ao invés de construir pontes como eu tenho falado nós vamos construir barreiras barreiras de uma santidade que nem nós vivemos barreiras de um de um palavreado que nem nós entendemos nada nós temos responsabilidade sim existe muita gente muita gente hoje dizendo que é livre em Cristo mas são escravas do pecado que liberdade é essa? que liberdade é essa? e o pior usam a liberdade ou usam a palavra liberdade para se justificar no seu pecado olha que interessante é igual quando você toma uma multa de trânsito a culpa é sempre do guardinha nunca é sua que ódio desse guardinha vou dar um couro nele sabe por que que esses guardinhas dão um monte de multa? porque eles ganham comissão é porque eles ganham comissão é só você não parar errado que você não ganha multa é só você não parar errado ah os pardalzinhos lá a gente chama de pardalzinhos no Brasil os flashzinhos lá as de flash é 50 quilômetros por hora você passou 55 o negócio poxa vida mas eu só tava 55 a culpa é do pardal a culpa é do pardal vocês estão vendo? é assim gente nós somos assim a culpa é sempre do outro quer que eu vou mais longe? o marido que trai a mulher a mulher que trai o marido a culpa é de quem? do cônjuge? não é ele e ela que são dois sem vergonha não culpa o marido trai porque a culpa é da minha mulher que não dá atenção pra mim minha mulher minha mulher não se arruma minha mulher não isso minha mulher não aquilo outro e o contrário também é verdadeiro meu marido é um brucutu meu marido é uma porta é um grosso aí vem um e ó e a culpa é do marido vocês estão entendendo? de novo olha o narcisismo aí aparecendo eu sou a vítima eu sou a vítima eu nunca tenho culpa as pessoas falam mal de mim porque eles são ruins mesmo eu sou bom as pessoas não gostam de mim não sei porquê eu sou tão legal será? Adriana às vezes às vezes a Adriana tá meio braba lá em casa eu falo pra ela ô negra mas você tá hoje ela falou ai tá bom legalzão super legal você é super legal ela fala ela faz a joinha ainda assim você é super legal você mas é assim tá vendo? ela transferindo a culpa tá transferindo a culpa e eu como sou culpado eu falo é verdade sou mesmo sou legal sou legal sou bem resolvido então vamos lá continuando então gente pra amarrar o assunto pra gente encerrar eu quero que vocês pensem a respeito ok? eu gostaria de chamar uma reflexão sobre isso e pra terminar eu quero ler um texto do livro do Rodrigo Bibo se chama o Deus que Destrói Sonhos olha o título do livro o Deus que Destrói Sonhos gente se você puder comprar esse livro propaganda agora compre tá disponível pelo pelo Kindle no Amazon eu acho que eu paguei cinco libras quatro e pouquinho né pastor eu li ele em duas sentadas comecei lendo uma noite na outra noite eu terminei é curtíssimo mas é um livro esclarecedor e é um livro que vai abrir a sua mente com respeito a Deus o livro se chama o Deus que Destrói Sonhos tem inclusive uma mensagem já mandei pra vocês tem um dia que eu brinquei só quem é crente vai assistir só os crentes assistiram que comentaram porque tem um monte de gente que não comentou vamos lá se o mundo nos convida a sonhar ter ambições e pensar alto e mirar longe e por aí vai no evangelho por outro lado somos convidados a negar as nossas vidas e carregar a nossa cruz isso é cruel aos olhos do mundo esperneamos como crianças birrentas quando não temos nossas vontades atendidas mas o pai que ama vai disciplinar o seu filho mesmo que isso faça com que o pai pareça cruel no momento Deus como pai amoroso age da mesma forma e quem se submete a sua disciplina isto é torna-se seu discípulo tem seus sonhos e ambições transformados e devemos louvá-lo por isso pois uma vida só encontra sentido na realização de um sonho que este se este contempla a glória de Deus amém então é isso gente você foi chamado para seguir o Senhor você foi chamado para ser um discípulo de Cristo você foi chamado para ser um pregador uma pregadora do evangelho então pegue a sua cruz pegue a sua cruz e sigam de verdade passando por problemas passando por tribulações mas ele mesmo disse a palavra de Deus diz que ele nunca vai te dar uma prova maior que você possa suportar ele nunca vai fazer isso ele te dá a prova mas ele te dá o escape ele te dá a o teste ele te dá o teste mas ele te ajuda a passar no teste nós temos é que confiar nós temos que viver dessa maneira e que ele mesmo possa nos capacitar todos os dias a lembrarmos dessas palavras amém amém vamos louvar tem mais uma música para terminar vamos louvar a Deus depois nós oramos então